Um caminhão com 15 toneladas de frutas pegou fogo na MGC 259 em Governador Valadares na madrugada dessa quarta-feira, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo e a carga ficaram totalmente destruídos, né? O Lucas Alves vai contar pra gente desse incêndio aí, Lucas, por favor. Olha, Nico, o incêndio teve início por causa de um acidente que ocorreu na madrugada de hoje em Pontal, por volta da uma da manhã. O caminhão tombou pra fora da pista. O motorista que seguia de Governador Valadares para Guanhães informou aos policiais que seguia um caminho indicado pelo GPS, né? O Sistema de Posicionamento Global, e que ele não conhecia a estrada. O homem disse que no início do local conhecido como Serra do Sabão, que logo após que começou a subir o morro, em uma curva, ele teria perdido o controle do veículo, invadido a pista contrária, tombando nas margens da rodovia. O motorista disse aos policiais, Nico, que após o acidente conseguiu pegar a mochila e fugir pela janela da cabine. O veículo pegou fogo, começando pela cabine, as rodas do veículo que estavam de cabeça pra baixo, como podemos ver nas imagens. Como você disse também, ele perdeu toda a carga que era de frutas. Ele teve ferimentos leves e dispensou o atendimento hospitalar. Nico? Obrigado, viu, Lucas, por sua informação. A gente vê. É, a perda da carga, a gente fica torcendo pra que tenha, pelo menos, seguro, né? Que aí o prejuízo, ele é menor. Pode agradecer o Lucas aí, ô diretor, por favor? É, e esse trecho aí, Serra do Sabão, né? Antigamente, a minha mãe era de São Antônio do Porto. Antigamente, ali, meu amigo, era estrada de chão e escorregava ali. Aí, construir a pista com asfalto, continua tudo sinuoso. Aí, dependendo da forma como entra ali na curva, perde o controle mesmo, né? Aí, pode também ter tido outro tipo de pane no veículo, né? Tem isso também.